Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A parte teórica é importante? É. Pra você principalmente saber guiar a pessoa, tirar as dúvidas, explicar direitinho, mas é relativamente simples. E aí depois, não tem muito segredo. É como eu falei, cara, porque a gente já passa por hipnose todos os dias da nossa vida, mesmo sem saber. Então, o que você tá fazendo, na verdade, você tá pegando alguns elementos que você vai utilizar pra guiar a pessoa por um processo que já é natural pra ela. Ela já passa todo dia. É o que eu falei, é como assistir um filme. Você tá focado, concentrado, imaginando o que eu tô te falando, é como se você estivesse assistindo filme ali. É que no filme você já tem a imagem que facilita. É. Quando você vai passar pelo processo é a sua imaginação. Só isso. Como exatamente funciona a hipnose? No sentido de... Você pode adentrar no assunto de que no nosso dia a dia a gente também tá sempre sendo hipnotizado por um filme ou algo do tipo, mas no nosso cérebro. Como que... Por que que eu chorei ali, sabe? Por que que eu vi uma pessoa que eu era muito fã? Tá, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que distinguir cérebro e mente. O cérebro, se a gente abrir a nossa cabeça, ele tá aqui, cinzinha, sei lá, rosinha. Uma coisa assim. A nossa mente, o que que é a nossa mente? Ela não é algo físico. Então é algo que, assim, a gente pode criar aqui alguns modelos, né? Eu, por exemplo, utilizo o modelo da mente de Gerald Kine. Você pode utilizar o modelo da mente de Freud. Mas é tudo criado pra explicar algo que a gente não consegue ver. Que, na verdade, não existe. Não é físico. Só que o que que acontece? A nossa mente, ela tem ali funções, né? O nosso cérebro, às vezes, se danificar uma parte, outra parte vai assumir aquela função. Então, onde estão as nossas memórias? Tá espalhada por todo o cérebro. Onde estão as coisas que a gente aprende? Tá espalhada por todo o cérebro. Então, no fundo, quando a gente fala em mente, a gente tá falando dessas conexões neurais que a gente tem. Que estão ligadas de um jeitinho que geram um determinado efeito na nossa vida. O que que acontece? Existe um fator ali que se chama neuroplasticidade. Que é a capacidade dos nossos neurônios criarem novas conexões. O que é super natural também. Toda vez que você tem uma experiência diferente na sua vida. Um restaurante novo que você foi comer. Um lugar novo que você foi passear. A sua mente tá criando novas conexões neurais. Tá? Por esse processo da neuroplasticidade. E aqui a gente faz a mesma coisa. Eu utilizo a sua imaginação, o seu foco e a sua concentração. Pra criar algumas novas conexões ali. Que vão gerar um efeito diferente. Isso é muito louco. Entendeu? Então eu faço a informação passar por um caminho diferente. Como que você esquece o seu nome? Pois é, que eu esqueci meu nome, né? Exatamente. Então assim, a informação percorre um caminho diferente e chega num destino diferente. Qual o seu nome? Putz, não lembro, não sei. Então como você já tem dentro da sua mente, todo mundo tem dentro da própria mente, a sensação de esquecer de uma informação, porque todo mundo esquece. Eu levo o quê? O seu nome pra aquele destino. Esqueci, não consigo lembrar. Entendi. Ih, caralho. Isso é muito louco. É um bagulho doideiro assim mesmo. É que é difícil você conseguir explicar. Porque, mano, é... É complexo. É complexo, é complexo. E como eu falei, a mente em si não é algo físico, palpável. O cérebro é. Ainda assim, você não consegue pegar o cérebro e falar, ah, aqui é que acontece tal coisa. Com algumas pequenas coisas sim, mas que nem uma memória. É uma memória que se espalha pelo cérebro inteiro, cara. Porque uma memória, ela é imagem, ela é som, ela é cheiro, ela é sensação. Verdade, né? Entendeu? Então tem gente que às vezes sofre algum traumatismo craniano, e o cara, ah, vai perder a memória. Aqui é a região da memória. Antes existia isso. Essa é a região da memória. E aí, tipo, o cara lembrava daquilo. Aí começaram a pensar, pô, mas como que o cara lembra? Porque a memória, ela tá fragmentada em várias partes do nosso cérebro. Cada uma associada a uma coisa diferente. A um cheiro, a um sabor, a sensação. Isso é muito louco. E você tinha falado que você se baseia em um modelo de mente de um cara específico. Como que é? Gerald Kine. Qual que é a diferença do dele pro de Freud? O Freud, vê se eu tô certo, que é aquela parada do id, ego, super ego. Né? É isso? Isso mesmo. Qual que é a diferença desse modelo aí que você se baseia pro do Freud? Cara, o que eu percebo, assim, é o seguinte. Cada um montou o modelo voltado praquilo que queria explicar pro cliente ou pro público final, entendeu? Então o Freud criou ali o id, o ego e o super ego, né? Um quer só fazer aquilo que é instintivo. Aí vem o outro de fora e fala que não e não sei o quê. E no modelo da mente do Gerald Kine, o que ele separa? Ah, ó, existe a mente inconsciente, subconsciente e consciente. A inconsciente tem essas funções. A subconsciente tem essas funções e é onde estão as nossas programações que a gente vai atingir com a hipnose. E a consciente tem essas funções. Como eu te disse, isso é só um modelo. Ele, da cabeça dele, ele quis explicar como funciona uma coisa que não é física, não é palpável. Então, assim, no fundo, no fundo, se você quiser chamar de mente abacaxi, mente cebola, tanto faz, porque não é algo físico que você consegue realmente identificar. Mas, de qualquer forma, há um mapeamento, né, nesse sentido. De, por exemplo, quando que a gente tá utilizando a mente consciente ou subconsciente. Não. Não, não há. Por quê? Porque, no fim das contas, o modelo, ele é feito pra querer te explicar mais ou menos como as coisas funcionam. Mas, a primeira coisa, quando eu vou explicar o modelo pra alguém, por exemplo, na minha clínica, a primeira coisa que eu falo pra pessoa, eu vou separar aqui em três mentes diferentes, mas eu quero que você entenda. A nossa mente é uma coisa só onde tudo funciona ao mesmo tempo. Então, não existe isso de, ah, vai ligar o subconsciente, desliga o consciente. Não existe. Tudo tá funcionando aí ao mesmo tempo. Interessante. Quando essas coisas de reprograma em seu subconsciente, você dorme ouvindo uma mulherzinha falando, você é perfeito, você é confiante. Isso funciona? Chega a ser algo parecido com a hipnose ou a hipnoterapia, né? Cara, se eu falar que não funciona, eu acho que eu vou estar sendo meio soberbo, assim. Tipo, eu acho que funciona com uma pequena parte da população, tá? Entende? Cada pessoa, cada ser humano é único. Então, assim, vai ter pessoa que ficar recebendo essa sugestão direta enquanto dorme vai funcionar? Sim. Vai funcionar com a maioria das pessoas? Eu, sinceramente, acredito que não. Legal, tá? Então, a pessoa, agora que nem, ah, vai passar por um processo de hipnoterapia. Pô, legal. Porque é individual o processo, vai tratar as suas questões, aí sim a sua taxa de sucesso vai ser muito mais elevada. Cara, a hipnoterapia é uma coisa que, depois de hoje, assim, eu achei muito interessante.